O Fado O Fado morreu, não sabe aquilo que diz Quem diz que o Fado morreu, não sabe aquilo que diz Todos sabem como eu, que em Lisboa noutra era Todos sabem como eu, que em Lisboa noutra era O Fado um dia nasceu na garganta da severa O Fado um dia nasceu na garganta da severa Beleza que tanto encheu de fama ao nosso país O coração de raiz possui um valor profundo O Fado então veio ao mundo Pra ser eterno Deus diz O Fado então veio ao mundo Pra ser eterno Deus diz Por isso vos diz o meu coração bem magoado Por isso vos diz o meu coração bem magoado Que era melhor estar calado Quem diz que o Fado morreu Que era melhor estar calado Quem diz que o Fado morreu Na vida que Deus me deu Se cantadeira me diz Enquanto puder feliz Cantarei em todo lado Quem disser que não há Fado Não sabe aquilo que diz Quem disser que não há Fado Não sabe aquilo que diz Valeu Queira 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 Obrigado.